Olá, torcedor comerense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação ao Viver, de Voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Até o final do ano, as grandes esperanças do Abel com os reservas estarão destinadas a quatro jogadores que são o Kevin, Breno Lopes, John John e o Luiz Guilherme. E nesse curto período, nossa torcida está percebendo que na maior parte das mudanças ele continua escolhendo esse mesmo trio para mudar uma partida. E desde a ausência do Dudu, que está com a volta indefinida ainda, o John John vem sabendo aproveitar suas chances. E mesmo não sendo aquele ponta-fulgaz que chuta toda hora ao gol, ele é um jogador que contribui demais com o time e taticamente com sua presença no meio de campo. E assim vem sendo fundamental para o Veiga não ficar responsável apenas por ser o meia-armador. E a torcida pode estar questionando sempre a falta de qualidade dele em certos momentos, mas diante do que estamos vendo, o Abel está fazendo o máximo que pode por isso e garanto que se fosse qualquer outro treinador nesse momento estaríamos caindo ladeira abaixo. Mas felizmente temos uma comissão técnica que ainda consegue extrair muito de seus jogadores e isso devemos valorizar sempre que pudermos, certo? Bom, eu estou ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso verdão e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito amo esse nosso verdão em Deca Campeão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho